E aí, Mauro Tramonte? O que você fez no teu cabelo? Boa tarde, hoje eu fiz chapinha. Não pode chover, né? E vai chover de tarde. Hoje eu fiz chapinha, tô com o cabelo lisinho. Ó, preciso fazer uma reclamação, tô chateada. O que que é? Gente, vai rolar um cachorro quente aqui no estúdio, eu fui excluída mais uma vez. Eles combinaram de comer 1h20 da tarde, na hora que eu vou embora. Que hora que você vai embora? Agora. Mauro, olha aqui pra você ver. Olha aqui. Ó o pão, gente, que absurdo. Eu vou guardar um pão pra você. Ah, segunda-feira você vai me dar um pão de sexta? Não, eu guardo hoje. Não. Aí você leva, embruia ele, papel alugino e você leva. Ô, Mauro, vocês estão de brincadeira. Vou na rua, você vai fazer a matéria? Eu não. Você vai pra casa? Vou pra casa. Eu vou pra casa e come em casa. Mas e o cachorro quente? Eu quero comer quentinho aqui. Aí você esquenta o micro-ondas. Ô, sacanagem isso, viu? Fechei o coração dos meus aqui no estúdio. Não, é culpa minha, eu não trouxe charchicha, eu não trouxe pão, não trouxe nada. Eu só tô pagando a Coca-Cola hoje. Só a Coca. Tá bom. Bora pros abraços? O Aldo, lá de venda nova na região metropolitana, ligadinho aí com a gente. O Jorge, do Funcionários. O Juliano Nunes, do Barreiro. E, Mauro, eu queria mandar um grande abraço pra Thaísa, a nossa produtora aqui da Record Minas. Ela acabou de ser mamãe. Ah, parabéns, Thaís. Que lindos. Olha, o Murilo veio ao mundo cheio de saúde aí. Então, felicidades ao casal Thaís e Hugo. Bastante sorte de saúde pra família, viu? Lindinho demais. Um abraço ao Jacó, lá do Palmital. Santa Luzia tá conosco. E também ao Ricardo Acácio. Que vai acontecer hoje os notáveis do ano em contagem. Parabéns ao jornalista, ao colorista Ricardo Acácio. Bora lá? Vamos lá. Olha, Mauro, pela quinta vez, Minas Gerais será sede do Mundial de Clubes do Vôlei Masculino. Legal, né? Muito bom. Os jogos estão programados para os dias 3 a 8 de dezembro, lá no ginásio Divino Braga e Betim, na região metropolitana. O Sada Cruzeiro luta para conquistar o quarto troféu da competição. E terá como adversários, olha isso, Mauro, se liga, um time italiano, um russo e o outro do Catar. Nossa, só time forte, hein? Vai ser pedreira. E neste fim de semana será conhecido também o campeão mineiro, lá em Betim, além do Cruzeiro, Minas e Anápolis. E a América também estão aí juntinhos na parada, né? Tá aí, ó, né? Vamos ver. Tomara aí que os times de Minas Gerais façam bonito aí. Precisamos da torcida. Vamos torcer. Vamos torcer para o vôlei. Agora futebol. Olha, Mauro, depois de 10 rodadas, o Cruzeiro finalmente, gente, saiu da zona de rebaixamento aí do Brasileirão. Após a vitória sobre o Botafogo no Engenhão, o time pulou para o 16º lugar. Se chutou o empate, não foi? Foi. Errou. Errei. Balança, Mauro, vamos ver. Na luta contra o rebaixamento, Botafogo de Alberto Valentim e Cruzeiro de Abel Braga se enfrentaram no Engenhão. Aos 25 do primeiro tempo, Tiago Neves bateu o escanteio. O zagueiro, Kaká, subiu no segundo andar e, de cabeça, mandou para as redes. Na etapa final, Marcinho bateu o falto, o goleiro não segurou. Gabriel perdeu esse gol feito. Nos acréscimos, Ariel Cabral, livre e livre, mandou para Ederson, que fechou o placar. 2 a 0, Cruzeiro. Com a vitória, o time mineiro saiu do Z4 e empurrou o Fluminense para a zona de rebaixamento. Conseguimos sair da zona, finalmente. Agora, domingo, tem só o Bahia. Depois é só o Atlético Paranaense, depois é só o Clássico. Então, você vê o quanto isso é complicado. Porque nós vamos sofrer todo o jogo. Nós vamos precisar de todo o jogo de uma ajuda mútua, do companheiro, do colega, do incentivo, da crítica, da bronca, da briga. Mas a satisfação que a gente tem quando o jogo acaba e acontecer só uma vitória como essa, ela é extremamente satisfatória. O que eu queria dizer ali, ele não falou só em maneira de debochar, não. Ele falou só de preocupação. Olha, nós temos só pela frente. O Bahia, imagina só. Só o Atlético Paranaense. Imagina só. E só o Atlético. Então, você imagina. Quer dizer, é pedreira que vem pra frente. Foi irônico, né, Mauro? E olha só. Gols do Ederson e do Kaká, que engrenaram com quem? Rogério Senna, né, cara? É. E agora, fazendo gol e salvando o Cruzeiro. Então tá, vem cá. Tudo bem que são garotos aí da base que estão subindo. Agora, você vê, precisa de garoto da base. Ali já tem os velhos, que são realmente os caras mais experientes. Que deveriam, por obrigação, estar fazendo gol. Deveriam, por obrigação, estar dando gol e resultado para o time. Agora, precisa de dois meninos da base entrar para fazer gol, né? Ô, Mauro, mas eu acho que o segredo tá aí, nesse momento, sabia? Então, vamos mexer com a base. Mesclar esses cascudos com a molecada. É. Só que a dificuldade é tentar achar o equilíbrio disso aí, né? Aí, ó. Os dois entraram e os dois fizeram gol, Paula. Né? Com moral, né? É, tá certo. É isso aí. Parabéns aos meninos aí. Ô, Mauro, olha só. O Flamengo tropeçou diante do Goiás. E a diferença para o Palmeiras, segundo colocado, caiu para oito pontinhos. Quer ver os gols da rodada? É. Balança. No Serra Dourada, Gabigol balançou a rede pela vigésima vez no campeonato. Rodrigo Caio fez o segundo do Flamengo. A reação do Goiás começou com Rafael Moura. Já nos acréscimos, Michael bateu na saída do goleiro. Dois a dois. Na Vila Belmiro, o Marinho sofreu o pênalti. O uruguaio Carlos Sanches marcou o único gol do jogo entre Santos e Bahia. No Beira Rio, o Internacional saiu na frente do Atlético Paranaense com esse golaço de Rodrigo Lindoso. Rony aproveitou o cruzamento para empatar a partida. Um a um. Direito, acrobacia e tudo mais, hein? Que golaço, hein, do Rodrigo? Você sabe quem faz isso aqui é o Duroc, né? O Duroc faz essa acrobacia, principalmente quando vai abrir a garrafa de cerveja. A tampinha de garrafa aqui. Não dá nem cambalhota. Aí deu aquele dia, quase se matou, ficou três dias sem trabalhar. Ô, Paula, deixa eu falar uma coisa para você. Diga. Oito pontos de diferença não é tanto assim, hein? Não é, mas é uma boa vantagem, né? Olha, Paula, ainda falta 29, né? Três vezes, nove jogos, 21 pontos ainda. Olha, olha, Paula. Não, no futebol, Mauro, não dá para a gente falar nada que está definido ainda, né? 27 pontos, Paula. 27, não 21, 27. Não, no futebol, Mauro, não dá para a gente falar que está definido, né? Não dá. Mas é uma boa vantagem, vamos combinar, né? Agora, essa bola enrosca nesse garrafa, tudo quanto é jeito. Quando o cara está na fase dele. Bate no pescoço, faz tudo quanto é jeito, pelo amor de Deus. Difícil. Ô, Mauro, olha só, a trigésima primeira rodada do Brasileirão começa amanhã com quatro joguinhos, viu? Entre eles, o do Atlético. Na tela a gente vai acompanhar juntinhos. Vamos ver comigo? Olha só, o Fortaleza vai receber o Atlético. Olha. O Atlético foi ontem para lá já. Pois é. Cinco horas da tarde. O que você acha aí, hein? O que você acha, hein? Olha, vou chutar um empate lá. Empate. Estou torcendo muito para o Atlético, mas... Eu também vou chutar um empate. Mas eu não sei. O Fortaleza está engrenado, né? Está engrenado demais, mas eu vou chutar um empate. O Atlético precisa, de todo jeito, uma vitória disso aí. Precisa. Precisa muito. Palmeiras pega o Ceará, o Flú pega o Vasco, a Chapecoense recebe o São Paulo, o Flamengo vai pegar o Corinthians. O Corinthians podia dar um sufoco no Flamengo para o Santos subir, né? Ia ser bom, hein? Próximo telão, vamos ver? O Grêmio pega o Internacional. Olha aí, Grenal, Grenal. O Atlético Paranaense recebe o CSA. O Cruzeiro, então, vai carar o Bahia no Mineirão às sete horas da noite. Estarei de plantão, tá? É mesmo? É, trabalhando. Até que enfim, aleluia, aleluia. Aleluia, ela vai trabalhar, aleluia. Vamos só concluir, tem o Santos do Mauro ainda. Vamos lá, o Santos pega o Botafogo. Botafogo derrota, o Santos vem de vitória. E terminando aí, fechando, o Goiás pega o Havaí. Combinado? Combinado. Ô, Mauro, há quem diga que pênalti é loteria, você concorda? Ah, eu acho que é muito difícil, Paulo. É complicado, mas loteria não é não. Se realmente for, gente, o Atlético não está com tanta sorte, assim, nesse Brasileirão, né? Com os erros, o time vem deixando de conquistar pontos importantes. Veja na reportagem. Fala aí, torcida. Quem é o batedor oficial de pênaltis do Atlético? Pra mim, o Fábio Santos, sem sombra de dúvidas. Fábio Santos. Pra mim, Fábio Santos. Fábio Santos. O lateral esquerdo cobrou dois no Campeonato Brasileiro e balançou as redes nas duas vezes. Mas no jogo contra a Chapecoense, quem assumiu a responsabilidade foi de santo. O último pênaltis que houve com o equipe, o patiei eu. Se não me equivoco, contra o Grêmio. O atacante entende a irritação da torcida. Como hincha, eu também, capaz que me poderia enojar. Eu perdite um pênaltis. Dos oito pênaltis cobrados pela equipe no Brasileirão, quatro foram desperdiçados. Ricardo Oliveira, Alejandro, Luan e o próprio de santo falharam. Eu creio que o penal não foi mal pateado. Ou seja, a lei é que se entra justo no costado do arco, é gol. A pelota ia justo aí, e, bueno, o arquero a sacou. Com os tropeços, o Atlético está se aproximando da zona do rebaixamento. A equipe fez apenas oito pontos nas últimas quinze rodadas do Brasileirão. E a torcida está preocupada. Estou com medo de ser rebaixado. O time está horrível. Mas é galo, se não for sofrido, não dá. Então vai ser no finalzinho mesmo. No sufoco. No sufoco. Está com o pé atrás? Muito. Estou com medo. O negócio é o seguinte, tem que parar com esse negócio de negócio de sofrido. Quanto mais sofrido, melhor. Na realidade, o torcedor não quer sofrer, não. Porque não tem que ser sofrido, tem que acabar com esse negócio. Não, tem que ser sofrido, tem que ser sofrido. Não tem nada de ter sofrido, não. Por que tem que sofrer? O torcedor quer alegria em campo, não quer ficar sofrendo, não. Então tem que parar com esse negócio. Tem que jogar bola, ganhar e parar de sofrer. Eu, como torcedora, também não gosto de ficar sofrendo, não. Claro que não, é. Eu nem assisto. Se for para sofrer, eu não assisto, é. Ô, Mauro, olha só. O Atlético já divulgou a lista dos 22 jogadores relacionados para enfrentar o Fortaleza amanhã, lá no Castelão. E se liga. Chamou a atenção a ausência do Leonardo Silva, cortado da partida por opção do técnico Wagner Mancini, segundo a assessoria de imprensa lá do clube. O zagueiro foi titular nos quatro jogos sobre o comando do Mancini. O que você acha? Esquisito, né? Ele fez o gol também. Depois do jogo da Chapecoense, o Mancini elogiou o Leonardo Silva. Ele fez um gol. Falou da experiência. Ele fez um gol. Da liderança. Será que está preservando um pouco alguma coisa assim? Essa parte física. Parte física. Porque ele fez um gol lá ainda. Né? Achei esquisito, Mauro. Olha, em uma busca de uma vaguinha aí no G4 da Série B, o América inovou. Hoje haverá um treinamento aberto, gente. A torcida lá no CT, Lana Drummond, a partir das três e meia da tarde. Legal, né? Os sócios do clube terão acesso com o cartão do plano. Bem fácil. Já os não sócios precisam ter em mãos um ingresso para o jogão de amanhã contra a Ponte Preta no Independência. Balança, vamos ver. Está tudo embolado ali. Dois, três times brigando. Paraná, Curitiba, Atlético, nós. E esperamos que nesses sete jogos a gente possa fazer o que a gente vem fazendo, melhorar cada vez mais para conseguir os resultados. Treinão aberto. Torcida lá, dar um apoio, dar uma moral, né? Claro, por que não, ué? É que eu falo, torcida tem que estar sempre dando apoio, né? Só quando o time está bom, não. Porque quando o time está ruim, aparece 200, 300 torcedores em campo. Quando o time está bem, aparece 2 mil, 3 mil, 4 mil. É que eu cobro sempre. Acho que o torcedor tem que ser torcedor em qualquer hora. Combinado, Mauro Tramonte, segunda-feira eu estou de volta. Você não vai levar o cachorro quente? Não, eu quero... Como? Vocês têm que esquentar ainda, eu tenho que ir embora. Eu quero que segunda-feira se atragam para mim. Fechado? Fechou. Vou cobrar. Beijo. Pode cobrar. Mas você quer com o quê? Espera aí, espera aí. Você quer com o quê? Você quer com aquele estroço pulo no meio? Não, eu só gosto... Eu gosto só da salsicha, sem muito molho. Pode colocar um pouquinho de queijo, milho e batata palha. Fechado? Eu não gosto de muito molho, né? Só isso. Só isso. Está tomando. E um copinho de refrigerante também. Tá. Está tudo certo. Light, diet, zero. Não, normal. Não, se for para jacar, vamos jacar direito, né? Então tá. Tá bom? Fechou. Beijo. Tchau, tchau, gente. Fechou. Segunda-feira então, então tem cachorro quente no pedaço para ela.